A literatura entrou na minha vida quando eu nem sabia o que era literatura. No sertão do Piauí, onde não havia livro na escola, uma tia minha, uma noite, começou a cantar, cantar um folheto de cordel. E aquilo me impressionou de tal forma que quando ela terminou a narrativa, eu estava chorando. Eu editei todo mundo, todos os autores piauenses, Mário Faustino, H. do Abau, Gerrego de Carvalho, Assis Brasil, vamos estimular a leitura, melhorar a qualidade do professor. Eu cheguei a Teresina com 17 anos. Essa cidade de tal forma me absolviu e de tal forma me acolheu que eu nem me lembro mais se algum dia eu morei numa outra cidade. O que me fascina em Teresina é a gente, é o povo de Teresina.